Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e eu gostaria de falar de uma, dar uma notícia muito legal para vocês. A SBAP, a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, é uma empresa que eu lancei em 2013 e nós somos a primeira empresa certificada como Prezi Experts aqui no Brasil. Então, além desse mérito, desse trabalho que a gente tem, eu tenho cursos online de Prezi, que eu tenho gravados e estão muito legais, estão fazendo um sucesso muito grande. E também, além dos cursos em Company, a gente também tem os cursos em Company. E eu tenho focado muito, a gente tem focado em criar uma rede de Story Designers aqui no Brasil. O que é um Story Designer? Story Designer é qualquer pessoa que curta, que seja apaixonada pela área de apresentações, seja uma pessoa que faz roteiros, seja uma pessoa que faz criação de apresentações, ou alguém que goste também de organizar cursos e treinamentos. Mas qual é a grande notícia? A grande notícia é que a gente firmou uma parceria com a Visual Wizard, que é de Portugal. É a empresa Prezi Experts, do Davi e do Gonçalo, que a gente vem conversando. E a gente vai criar, não só um treinamento muito legal, mas a gente está criando um e-book de Prezi, um manual de Prezi muito legal, que eu vou mostrar para vocês um pouco aqui. Olha só, aqui é o material. Então a gente está desenvolvendo um e-book, que é um manual de Prezi, para você poder baixar, fazer o download. E a gente vai ter a versão gratuita e a gente vai ter a versão, logicamente, a versão paga. Então essa é a grande novidade que a gente está lançando. Então a gente está unindo forças com a Visual Wizard, como criar o Prezi. Aqui vocês podem ver que tem todo o material. Então essa parceria com a Visual Wizard e a SBAP, a gente vai criar um material didático muito bacana, não só para você aprender o Prezi, mas se você tem interesse em ministrar oficinas de Prezi, você vai ter um material didático que você pode utilizar nas suas turmas. Além disso, nós vamos ajudá-lo a formar turmas, se você tiver interesse em fazer parte dessa rede. Então, pessoal, fiquem atentos, preencha o formulário aqui do lado de interesse e espero vocês nos cursos e treinamentos para a gente poder conversar um pouco mais. Um abraço e até mais! Se inscreve no canal!